Quer comprar Minecraft por um preço muito mais barato e acessível? Compre na vendaminecraft.com Só lá você encontra o Minecraft com um preço muito mais barato Com suporte e qualidade no atendimento que só eles tem O link é o primeiro da descrição Oi, 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 sou o Fê, que bom estar aqui pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma gameplay aqui de HG pra vocês Que o HG é a vivência do mundo, né? E mano, vamos lá, eu não vou enrolar muito, eu já vou pro primeiro cara Já comecei aqui bem, bem, né, depois de fazer meus itens e tal E aí cara, não, esse cara vai correr, né? Puxei, agora ele não corre E é isso aí, vamos lá matar logo esse cara Ah não, velho, ele é... Ah não, mano Sabe quando eu tento gravar, acontece algum fator importante pra não pegar nenhuma kill? Né, cara? Olha só, estompou, hein? Foi perto Eu tô de gladi e anti-tower, como vocês já puderam perceber, né? Pela nossa atuação do nosso amigo aqui deu errado E parecia muito que ele ia me matar Nossa, eu fiquei em choque E se ele estiver morrendo, ele vai sair voando Porque ele é uma borboletinha Quer ver? Quer apostar comigo? Tá, ele só não fugiu porque eu matei ele, mas... Convenhamos que ele iria Não, que time aqui, parceiro? O que você quer, brother? O que você quer, brother? Eu só não te puxei porque meu PC travou aqui Mas o que você quer? Você quer um V1? Então vamos V1 Então vamos ver o meu parceiro Eita, porra, eu quero uma sopa toda Calma Calma aqui Faz mais tempo que eu não jogo? Ixi Eu trapei, hein? Ih, rapaz Não me mente pra mim não o jogo O jogo querendo mentir pra mim, velho Calma, galera Dá pra matar esse cara Bem de boa Só vamos concentrar um pouco aqui Então talvez agora eu fique um pouco sem falar, né? Então vamos ver o que você quer Cara chato, para de se tampar, moleque Matei Por que adiantou, que adiantou, matei igual Opa, boa tarde Mas eu me gostaria de alguma coisa Talvez uma morte Ih, largou, ó, eu vou matar porque é HG, mano Não posso ficar, eita Tá, eu vou matar porque, mano, foi mal Mas, hum, né É HG, mano, se fosse no servidor PVP Ali num V1zinho Até deixava, mas é HG, mano HG não pode vacilar Foi mal, amiguinha Talvez seja uma menina ou talvez seja um homem De 89 anos Querendo meu bumbumzinho Mas acho que provavelmente era uma menina, né, galera Vamos fingir que a gente é desses Tá, mano, o cara, supostamente era pra ele estar aqui Mas ele não tá, velho Matei Matei F*** Oxe O que que aconteceu que eu nem entendi Nossa, velho Ele é uma leve desesperada por um minuto Vamos pro próximo aqui, mano, que é o Tech Plays Depois de a gente escapar de uma trap Gente, aí é incrível, hein E aí, cara Tudo bom? Tudo bom com você, my friend? Ele já sabe que eu vou trapar ele, né Oxe, ele tá Não, me diz que ele tá de ficar Não, não é se tá de ficar, não Eu consigo Eu consigo atacar ele e ele não consegue me atacar Por causa que quem tem embaixo Quem tá embaixo tem vantagem, tá Só pra avisar mesmo Porque vai ter uns caras que vão falar Oh, eu sou fake O cara não consegue bater no seu fake Mas eu sou fake que consegue bater no cara Quem tem embaixo Quem tá embaixo tem vantagem Vou dropar esse daqui, velho Que eu não vou precisar Nossa, você é o Stomper, então Tu é o tal do Stomper Corre mesmo Ah, velho Esse tipo de gente é idiota Vai, eu vou dar boost Ah, ele é Kangaro, ele é Kangaro Ok, já entendi Eu devia deixar o Kangaro ponto na mão, né Sou meio burro Boa, cara, vai Nossa, amigo Não sabe usar Kangaro? O que você tá fazendo? Cara, como é o Kangaro? Usa o Kangaro direito Que agonia Nossa, velho Esse cara realmente não sabe usar Kangaro Que agonia da desgraça Não, velho Aí Ah, a merda que eu fiz Abri o inventário Matei Aqui ninguém peita 3V1, isso? Caralho Não é ninja Aí, ó Ele é ninja Então Eu tenho que ser só pvp Mano, eu não acredito que eu perdi o gameplay pro ninja Por causa de ninja Não… Eu tenho que ser só pvp Eu tenho que ser só poxa Eu quero ser só pvp Dá Eu amo Eu sou porque já... Gi해� seu queijo Céucionista Quero Matei, não acredito, mano Mano, matei Não acredito, velho Nossa, achei muito que ia perder gameplay por causa desse, cara Mano, tava dando um dano absurdo É dano de uma espada de dima maior ainda Se não me engano a espada de dima dá 7 de dano A espada de iron com sharp dá 7,25 Então tava dando maior que uma espada de dima E ele não tava recebendo muito dano Quer dizer, ele tava recebendo um bom dano Dano normal de uma espada de pedra Só que ele ainda tava com uma bota de iron, velho O que tava facilitando pra ele Tá, eu tô no fist Eu tô no fist e provavelmente eu não tô sozinho Ó lá, tem um cara lá Eu vou tentar fazer time com ele, velho Porque aqui lá vai ser 2,1 Ó, vou fazer time com ele Vamos ver se ele vai aceitar time Aí, beleza, beleza Bom, tem um cara ali já É, cê sabe do dano que isso daqui dá, né? V*** Corre mesmo Dez segundos, ele vai apertar shift na hora Sabia Não sou burro Eu quero matar esse cara Cadê a espada? Bugou legal Próxima vez Eu puxo ele no gladio Mano, a taxa de mob do Do Mush Ai, c*** Quase que eu morri, mano WTF E aí, amigo Oi, parceiro Você tanca? Eu tanco Eu tenho bastante coisa aqui pra tancar, viu O cara tá me dando um coração e meio, velho Tá bem de boa Deu os corações no máximo Matei Como eu disse, sem problema É, vamos ver o final Barra Fake Reset Deixa eu dar um fake reset aqui, ó Tem Discord Vamos ver se ele tem Discord Vamos ver se ele tem Discord Infelizmente ele não tem Discord Eu vou puxar ele no gladio Posso puxar? Beleza, mano GG Valeu por aparecer Tamo junto, mano Tamo junto aí Ao Hero11, velho Muito obrigado aí Go Dá um go aqui, mano Valeu, velho Por ter aparecido aí Eu vou postar isso daqui Mesmo se eu perder, né Porque a gente já tá no PVP final E o cara é meu inscritinho Então vale a pena, né, velho Acho que eu não vou nem trapar ele, velho Porque seria um pouco de vacilo Não porque é habilidade, né Trapar é habilidade Cês tão ligado Eu acho meio vacilo Quando fazem comigo, né Aquela coisa Mas é isso aí Valeu aí, Hero Tá ajudando muito, velho Muito obrigado Pena que você não tem Discord Senão eu ia entrar com você no Discord Mas tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.